André Santos, Sexto Batalhão. André, as informações que passaram para vocês aí sobre a morte desse rapaz? Há um evento junino próximo aqui ao local e o mesmo veio, terminado o evento, veio seguido por dois elementos numa moto e foi efetuado disparo contra o mesmo aí no local. A informação de que roubaram alguma coisa da vítima? É, informaram que ele tinha sido subtraído um cordão de prata, talvez para despistar algum evento ou investigação da polícia, porque foi característica de execução no local. Quantos tiros aproximadamente? Aproximadamente um inseto disparo.